Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o Kotao Shoujo, Rota Lily. E eu lembro que aconteceu no vídeo passado que eles chegaram na casa de verão da família da Lily. E agora vamos continuar aqui então, lembrando que o download do jogo está na descrição do vídeo, junto com o pacote de tradução, né? Beleza, vamos lá, prelúdio. Eu sirvo os pratos ao vapor lentamente subindo das bem preparadas porções de arroz e curry. Enquanto isso, a Hanak distribui os talheres. Faca em um lado, garfo em outro, ocidental, bem ao estilo de Lily. Enquanto nós sentamos, tendo atenção com o forro vermelho escuro que alcança nossos joelhos, Lily emerge da cozinha. Isso é a mão a três taças e uma garrafa de vinho? Ih, vocês vão ficar chapados de novo? Enquanto eu me lembro da nossa experiência anterior, com aquele líquido demoníaco. Que isso, velho, você é crente? Então esconde-me a face em minha mão. Álcool? Sério? Eu lembro dessa parte. Ladô. Ela pausa enquanto alcança a mesa, um sorriso brancalhão estava em seu rosto. Aquela me deu permissão para pegar uma das garrafas de sua coleção. É, ela não apenas dá álcool para menores, mas os deixa beber por conta própria. Que modelo perfeito de adulto responsável que a Akira não é. Mais do que isso. Aliás, essa dificilmente é uma refeição para ser acompanhada de álcool. Comer é só pensar que Lily é do tipo que se vicia fácil com as coisas. Esse não é o problema. Eu não tenho nenhum... Não tenho nenhum. Para falar a verdade. Mas você não teve uma experiência ruim com isso na última vez? A última vez foi porque bebemos demais. Então a única taça não deve ser o problema. Eu encaro isso como uma experiência educativa. Não posso considerar algo que me fez me sentir enjoado. Antes de me colocar para dormir por olhos, afio como uma experiência educativa. Mas se você o diz... Ela coloca um dos seus dedos ilesos dentro da taça a fim de sentir a quantidade líquida na mesma. Aponta sobre a borda enquanto o líquido preenche. Já percebi que esses diálogos aqui é bem de livro, né? O branco de seu dedo parece quase brilhar contra o raio de sol que o atinge. Suas delicadas borras um pouco embaçadas e refratadas pelo vidro. Seus dedos são definitivamente maiores que os meus. Do tipo que perteneceria a uma pianista, não a uma professora. Ela com certeza teria se saído bem se tivesse aprendido a tocar. Rapidamente começamos a atacar nossa refeição. Garfos e facas batendo contra os pratos. Nenhum de nós sequer pensou em conversar enquanto comíamos. Lily reservada demais para essas coisas. Hanako tímida demais para puxar assunto e eu com fome demais para isso. No caso eu seria o Rizawa. Uma coisa tão cotidiana, comer juntos na mesma mesa. Parece tão banal, mas me faz pensar em quanto tempo se passou desde a última vez que fizemos algo parecido. Apenas nós três, sentados em uma mesa como se fôssemos uma família desajustada. Talvez essa viagem, tão distante de nossa rotina e de quem somos, tenha valido a pena. Valeu? Bacana. Leva com tempo, mas eventualmente acabamos com a nossa refeição suplementemente satisfatória. O vinho, felizmente, deixou poucos efeitos em nós. Devido ao fato de termos tomado apenas uma taça ou duas. Me deito sobre a cadeira, acrescendo minha barriga satisfatoriamente. Estou estufado. Ah, comeu demais, né? Lily limpa sua boca com um godanapo. Eu pensei que fosse com a mão. Duas vezes, apenas duas. E com intervalos temporizados entre eles. É difícil dizer que comece a frase com a letra maiúscula aqui, né? Ou então coloque uma vírgula em vez de ponto, né? É difícil dizer às vezes se a maneira como ela age é algo bem adaptado ou bem ensaiado. Hum, acho que também estou. Você gostou, Hanako? Hum, estava ótimo. Hum, agora que estamos nutridos, devemos ir? Ir? Aonde? Boa pergunta. Ah, você estava ausente durante a conversa que a Hanako e eu estivemos mais cedo? Tive a impressão de que isso foi uma indireta. Nós iremos na cidade vizinha. Acho que já deve ter adivinhado que duas garotas encarariam um feriado como uma descuva para ir às compras. Não importa em qual lugar do planeta elas estejam. Ah, estou interessado em conhecer o norte. Porém, então, acho que não seria uma má ideia. Parece ótimo. Qual longe é a caminhada até lá? Acho que é algo entre dois quilômetros e dois quilômetros e meio. Pertinho, hein? Ótimo. Excelente. Então, subimos pela trilha cercada de árvores e arbústos. Observe Lili e Hanako caminhando à minha frente. Uma leve brise e suave o som do bastão de Lili batendo contra o chão e tudo o que pode ser ouvido percebe que Lili já removeu o curativo de seu dedo e que seu sangramento havia parado. Um profundo respiro do ar fresco do campo me faz desejar que o ar das redondezas da minha casa fosse tão limpo dessa forma. É, sua carrozinha é bem estreita, hein? Também eu andei, eu mal andei 800 metros e já estou suado feito um pouco, mas não é um dia fresco. Acho que eu devo me esforçar mais um pouco. Ei, Lili, quanto você conhece dessa cidade? Já que passei com algumas de minhas fãs aqui, desde que entre em Hanako, diria que eu a conheço razoavelmente bem. Nós costumamos ir até lá de carro em alguns finais de semana. Como eu queria que a Kri tivesse aqui para nos dar uma carona. Ah, se ela estiver bebida e pegando direção, sem chance. Rapidamente esfregue minhas mãos uma nas outras, para afastar a estranha sensação de frio delas. Você gosta daqui? Direi que é bom durante o inverno, mas como você pode perceber, os verões são um pouco quentes demais para se sentir confortável. É calmo e silencioso, ao menos. A casa de minha família é longe, ao sul. Quando eles se mudaram do Japão, meus pais aderam para a Kri e eu. Apenas a Kri mora lá agora. Depois que mandei para a Yamako. Bem, silencioso realmente descreve esse lugar. Embora o solitar era o que eu realmente quisesse dizer. Além de pequena cidade perfeitizada, não há uma única alma a quilômetros de distância. Vindo de uma casa alojada no meio de uma grande cidade, essa é uma grande diferença. Acho que se eu não tivesse me mudado para a Yamako, morar no interior dessa forma seria uma mudança muito grande para me adaptar. Posso me acostumar com o quão insolada é a escola e viver em um lugar assim é bem convidativo, se alguém afastar do movimento das regiões metropolitanas. Então, Isol, você já esteve enrocaiado antes? Não, eu costumava viver ao sul. E nós nunca viajávamos tão longe assim nos feriados. Bem, então é uma nova experiência para você. Sim, sim, estou surpreso com o quão bom é morar por aqui. E quanto é você, Hanako? Ela balança a cabeça de um lado para o outro. Tipo assim. Mas é a minha primeira vez também. Enquanto continuamos nossa caminhada, começo a sentir empontadas em minha perna. E um pouco preocupada devido ao fato de não haver razão nenhuma para isso acontecer. Vocês duas poderem me esperar um pouco? Eu só preciso de... Algo errado? Não, eu só senti um incômodo em mim... Ah... O coração. Minha garganta se fecha à medida que meu peito se aperte instantaneamente. Eu rapidamente coloco minha mão sobre ele, tentando diminuir a onda de dor que se espalha pelo todo o meu corpo. Isol? Isol? Li parece um pouco preocupado, não reconhecendo o motivo da Hanako se retrair. Eu estou bem, eu estou bem. Só cansado. Eu tiro minha mão de meu peito e me forço a andar novamente. É apenas uma palpitação, então irá passar como as outras. Leve apenas algum espaço para que meu corpo violentamente se revolte contra mim. Minhas pernas instantaneamente amolecendo e toda a tensão em meus joelhos se evaporando. Ai caramba. Antes que eu pudesse reagir, elas inutilmente cedam com meu peso, me dando apenas tempo suficiente para me apoiar com as mãos quando eu caí de joelhos. Ah, droga. Enquanto eu olho em sua direção, me dou conta que meu rosto ainda está marcado de dor, aumentando ainda mais sua preocupação. Isol? Hanako? Me diga o que está acontecendo. Hanako, me diga. Hanako rapidamente se move em minha direção, enquanto a Lily quase entra em pânico. Não tenho noção do quão mal estou. Enquanto ela permanece paralisada, eu abaixo meu rosto e respiro profundamente. Eu enxergo uma conclusão que me deixa profundamente irritado com a minha estupidez. Com toda a animação dos novos heredores, eu esqueci completamente de meus remédios na última noite e nessa manhã. Ai caramba. Respirando novamente, a dor aguda em meu peito começa a diminuir, subitamente da mesma forma que apareceu. Obrigado, obrigada, 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 obrigada. Após isso, me dou conta do suor que cobre meu rosto e das duas garotas dos estados ao meu redor. Lily Hanako, né criatura? Isol? Estou bem, Lily. Estou bem. Eu levanto minha sobrancelha com o esforço de me levantar os braços de Hanako rapidamente. Se move em minha direção, quando me desquilibro um pouco. Olho para ali, Lily Hanako, preocupação, estampada em seus rostos. Me sinto horrível, completamente horrível. Acho que deveríamos voltar. Eu, percebendo a inutilidade de protestar, olho ao longe frustrado. Tudo bem. É, estragou o passeio, né, ô animal? Voltou para casa. Abro meus rostos lentamente, completamente sem energias. Por alguns instantes, simplesmente fico deitado, encarando o teto, enquanto relembrava os acontecimentos dessa manhã. Uma tentativa de organizar minha mente. Sem me espalhar a cidade, meu coração quase desistiu e voltamos e tomei os meus remédios de dormir. Só isso. Só consigo me lembrar de cada um desses eventos, como se fosse uma fotografia. Mas a sequência pode ser lembrada facilmente. Memória do rosto das duas enquanto me forçava a levantar. E a pior de todas, machucando muito meus sentimentos. Após olhar para o teto, por algum tempo, posso me lembrar do formato e dos pequenos furos do teto do hospital. Essas lembras por si só já é o suficiente para me fazer levantar e tentar me recompor. Esfrega a parte de trás do meu cabelo emaranhado, olhando para o meu redor. Lili e Hanar não podem ser vistas em lugar algum e a televisão está desligada. Relógio acima, o dedo diz que já está quase escurecendo. O notável céu avermelhado e visto através das cortinas também confirma esse fato. Me viro e me levanto do sofá, me desquilibrando levemente enquanto estico meus braços. Acho melhor ir procurar pelas garotas para ver se elas estão bem. Olhar pela janela e anoto alguma coisa ao longe. Apertando meus olhos, posso reconhecer uma forma humana. Sou longo e louro de cabelo, lia-lhe. Balançando ao toco da suave bris, fazê-la quase se misturar com o amarelo brilhante do trigal. Se pensar duas vezes, sai para ir ao seu encontro. É a cena lá do vídeo, né? De um ato 1 para o ato 2. O brilho do sol opoente, eu fusco meus olhos recém-acordados, forçando-me a fechá-los até eles se adaptarem. Os longos e amarelos cabos de trigues se esfregam em minha perna enquanto passo por eles. O campo bastante cultivado torna o meu avanço difícil. Apesar disso, meus olhos permanecem fixos à minha frente, na direção àquela figura, o solitário. Quando estou a alguns metros de agonçá-lo, ela se vira em minha direção. Onde está a Hanako? Não, onde está a Hanako, aí o sol? Na cama. Ela foi dormir após eu acamá-la. Ela diz diretamente com o menor número possível de palavras, como se fosse estritamente proibido dizer qualquer outra coisa. Há algo diferente nela. Ela e a sua postura enormemente confiante parecem extremamente frágil. Seu corpo não oferece a resistência alguma à brisa balançando a sua saia. Os calos de trigues balançam de um lado para o outro, enquanto um silêncio ensurdecedor toma conta. O único som que pode ser ouvido é seu farfalhar. Farfalhar? Quando estávamos no caminho sozinhos, eu sei exatamente o que devo perguntar. O que é de errado, Will? Você não está agindo como você normalmente faz. Você lembra quando eu conversamos sobre a minha família e sua família? Olho para baixo em pensamentos, buscando em minha embaçada de memórias. O acontecimento parecia estar pronto para ser relembrado, vindo à tona logo que eu procurei. Após a festa da Hanako, ela dá uma simples e única cena. Foi bacana aquele dia, você e eu comemorando com a Hanako, apenas trocando presentes, conversando e se divertindo juntos. Era quase como se fôssemos uma família, uma pequena e desajustada família. Eu pensava que poderia ser assim para sempre. Apenas nós três juntos, fio e felizes. Ela dá um longo suspiro, um ligeiro tremor quase inaudível através da brisa. Mesmo com minha família tão distante, enquanto estivemos juntos, era tudo o que eu precisava. Eu não quero te perder, só... Eu nem ao menos tinha conhecimento do quanto eu tinha medo de perder alguém até hoje, até... No momento lá do ataque do coração. Me desculpe, Lily. Eu sei que meu corpo é fraco, mas mesmo assim, eu cometi o mais estúbrio dos erros. Não se desculpe, por favor. Não se desculpe. Lily? Ela se vira em minha direção, suas paletas bochechas marcadas com lágrimas. Ixi! Um passo após o outro. Ela caminha em minha direção, seus braços esticados ao meu redor procurando a minha presença. Ai, que lindo. Meu coração não acelera e nem empalpita quando vou em direção. Gentilmente, ela tomando meus braços, enquanto ela rapidamente se agarra em mim e soluciona. Nossa, cena linda. Com a sua face trêmula e recostada em meu ombro, suas próximas palavras eram as últimas que esperaria ouvir. Eu te amo, Issao. Eu te amo, 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 eu te amo. Não vai embora, eu te imploro. Nunca jamais vai embora. Eu te amo, então por favor. Então, é por isso que ela estava agindo dessa forma. Aquela suave voz quando a chamei. Sua preocupação irracional com a menor das dores que eu posso sentir. Após ter sido deixada no Japão sem sua família. Deixada, né? E com apenas a Kira, a Hanako e eu pus perto, ela tinha medo de perder outras pessoas próximas a ela. Ela realmente se preocupava comigo. É um sentimento estranho. Mistura de surpresa e tristeza. Além da mais profunda gratidão que eu acho que já senti. A única reação que eu consigo demonstrar com todos esses sentimentos em meu interior é um calmo suspiro. Sua boba. E sal? Por um momento, sinto que o seu corpo se acalmar. O único movimento a ser sentido era a calma à brisa da tarde. Mas se eu te disse antes, não disse? É natural se preocupar com aqueles ao seu redor. Ainda estou aqui e sempre estarei aqui, porque eu quero estar com você todos os dias, para compartilhar sua alegria, para ajudar com sua tristeza. Mas o mais importante, estou aqui para ver você sorrir, o seu verdadeiro sorriso. Um rajado de vento acorde os longos caos de trigo. O silêncio manetando-se passa. Sorri quando quiser sorrir. Chore quando quiser chorar. Eu te amo, Lily. Então você não precisa mais se reprimir contra isso. Com isso, seus braços se prendem e as minhas costas o mais apertado que ela consegue. Seu rosto é recostado ao lado do meu. Suas lágrimas caem enquanto ela chora, descontroladamente, quando o último suspiro de resistência se vai. E sal, e sal, e sal. Fecho meus olhos e repousa minha cabeça em seus ombros, abraçando seu trêmulo corpo. Está tudo bem, Lily. Eu nunca irei embora. Eu prometo. Nós lentamente voltamos para a casa, abraçados firmemente, enquanto nos sentávamos. Lily repousa sua cabeça e meu ombro, enquanto coloco meu braço ao redor de sua cintura. Nenhum de nós desejava quebrar o silêncio. Com seus olhos fechados, fica difícil dizer se ela está dormindo ou não. Não que eu me importe com o calor do seu corpo, recostado ao meu. A suavidade de suas mãos segurando delicatamente as minhas. Por um longo tempo, permanecendo recostados um ao outro, dividindo nosso calor e os sentimentos enquanto a noite começava a cair. A gentil e sua voz de Lily quebra o silêncio. Obrigado, hein, Sal. Por? Retribuir meus sentimentos. Você achou que eu não iria? Havia a possibilidade. Espírito profundamente de pensamento. Isso tudo foi por minha culpa. É engraçado que eu estava pensando em te dizer sobre meus sentimentos há algum tempo. Acho que, de certa forma, você me poupou o trabalho. Levanta sua cabeça um pouco e me dá uma pequena risadinha. Eu sorri ao quão sincera ela é. Tão feminina em sua leveza. Ela se recompõe logo em seguida. Seu cabelo descansado contra o meu ombro. Se sente melhor? Ela dá uma pequena cena. Você é pensativo, Issal. Isso me faz gostar de você. Me desculpe por ser assim. Tudo que eu faço é fazer você se preocupar. Eu não posso fazer nada para evitar isso. Não se desculpe por isso, por favor. Lily? Eu já me desculpei por minha cegueira alguma vez? Você não pode mudar o jeito que você nasceu, Issal. Não é sentido em se desculpar por ser quem você é. Ela diz com uma convicção surpreendente. No fim das contas, talvez foi essa mentalidade que o motivou a me ajudar em tão pouco tempo. Isso somando aos seus instintos maternais. Ela parece se tornar confiável muito rapidamente. Mas nunca me perguntei por quê. Agora pareceu óbvio que ela só queria me ajudar enquanto passava por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu iria responder, mas parei quando senti seus dedos gentilmente passarem por meu cabelo. Sinto seu toque macio e delicado mover-se para baixo para traçar os contornos de meu rosto. Finalmente sua palma para em minha bochecha. Mas uma pessoa linda, Issal. Por favor, nunca se desculpe por isso. Por um momento fico sem fala. Lentamente abaixo da minha cabeça, dando suave beijos em seus claros e volumosos cabelos. Tinha que lhe dar na boca, pô. Nós somos dois bobos, nós somos? Sim, nós somos. Após um longo silêncio, ela falando novamente. Minha boca se abre, mas por mais que eu tente, eu não consigo formular uma resposta. Lily, antes que eu pudesse dizer outra palavra, ela tira sua mão debaixo da minha e gentilmente coloco na lateral do meu rosto novamente. Por favor. Eu dou um sorriso tranquilo segurando sua mão contra minha bochecha enquanto cena uma única vez. Ok. Enquanto eu olho em seus olhos, ela se curva em minha direção. Seus delicados lados tocam os meus enquanto ela se direciona com sua mão. Oh, mostra a cena, pô. Ela se separa alguns segundos depois, sorrindo timidamente. Eu te amo, e salvo. Nós nos beijamos novamente, dessa vez com ambos se encontrando. Enquanto o beijo anterior foi de amor, essa era de paixão. Nessas línguas se encontra, nossa respiração é pesada. Oh. Após preciosos segundos, nos separamos, com nossos rostos bastante corados. Levamos nossos dedos aos lábios ao mesmo tempo, relembrando a rápida sensação subitamente encoberta por nossa timidez. Ali foi a primeira sentida desconfortável. O que foi? Podemos ficar mais confortáveis? Ah, ok. Vocês vão deitar? Agora que ela disse, esse sofá cano parece ser um pouco apertado para nós dois. Considerando os pensamentos em nossas mentes, não é surpreso nenhum o fato de que nenhum de nós faz a mínima ideia do que acontecerá em seguida. Eu pego pela minha mão e a guio lateralmente enquanto o meu bofo. E breve e esquisidência termina com nós dois sentados, um de frente para o outro no chão. Enquanto me é por sempre para tirar sua blusa, ela para quando se move para fazer o mesmo. Você está tremendo? Eu paro por um momento e olho para minhas mãos. Realmente, ela estava levemente tremendo de nervosismo e excitação. Eu não posso dizer. É, eu acho que eu estou... Então você está nervoso, enquanto eu... Reconho minhas mãos e respiro para o fundo e me acalmo. Nós estamos todo o tempo no mundo. Não há necessidade de se apressar as coisas. Me desculpe, é a minha primeira vez. Estou um pouco... Ela dá uma risada, confirmando que eu havia apenas deduzido. É o mesmo para mim. Estou feliz por... Estou feliz. Nós podemos compartilhar isso juntos. Sorrindo ao mesmo tempo, enquanto me inclina para frente e abraço. Eu te amo, Lily. Você já disse isso. Não posso deixar de sorrir mesmo em uma situação dessa. Ela continua com o seu mesmo jeito de ser. Após o abraço, decidi me tirar... Ai, caramba. Tirar nossas roupas por conta própria. O que foi bem mais fácil, além do estranho um pouco de nosso nervosismo. Com as mãos ainda um pouco tremendo, se desaboto o primeiro botão de minha camisa. Após termos tirado todas as roupas que acabaram desajeitadamente e brilhassem atrás de nós. Fiquei sem ar com a visão que tive. Tá bom salvar por aqui. E esse vídeo vai ficar grande. 34 minutos. Canal save. Beleza. Nó, pessoal. Eu não acredito... Eu esqueci... Eu tinha me esquecido que eu não tinha habilitar para colocar censura. Então, eu vou ter que fazer um esquema aqui. Vou colocar uma coisa de censura aqui. Para eu não mostrar, né? Então, vamos ver. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Dessa parte aqui. Embora que eu não vou poder mostrar a cena de... De rala e rola dos dois. Bom, se gostar, clica em gostei. Se gostar pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Para quem não é inscrito, se inscreva no meu canal para ver a continuação de Catachujo, Rota Lily ou Rota M e de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês acharam. E me segue nas redes sociais, tá certo? Então, pessoal. Fica com Deus e abração. Fui.